Um galope de cavalo, um raio de luar No decote da areia, estrelas do mar Contado a todas as rocas, pérolas do seu polar Quero a vida sempre assim, tudo em volta, natural Com você perto de mim, assim como água e sal Vem pra cá, dê-me sua mão, amiga Faz dançar esse corpo que me abriga E quanto mais o amor bebemos, mais nos pertencemos Ah, seu colar refaz o sinal Quando o querer nos traz um tempo de amar Ah, o luar clareia o coral Como o farol que vem Amém